Vamos ver se está afiada O cutelaço monstro De cortar osso mesmo O bicho pesa uns dois quilos Será galera que está afiado? Fio com fio bem grosso O bicho é ruim de manobrar, mas ficou bom É isso aí galera Um cutelaço de 40 centímetros 10 milímetros de espessura Mola de caminhão Passador de fiel Cabe em pau ferro Pesa dois quilos Show hein Falou galera